Galera, bom dia. Esse vídeo aqui é para mais esclarecer para vocês o tempo que eu fiquei afastado do YouTube, esclarecer um pouco da cirurgia que eu passei. Gostaria, primeiramente, agradecer a todo mundo que desejou boa sorte e tal. Foi uma parada bem simples, para quem não sabe, a cirurgia que eu fiz foi uma pequena cirurgia de hérnia umbilical, então foi bem tranquila. Eu voltei a trabalhar ontem, estou na madrugada agora e gravo esse vídeo só para esclarecer algumas coisas para a galera. Muito obrigado a todo mundo que está me seguindo lá no Instagram. Eu vou começar pelo meu Instagram e depois eu falo da cirurgia pelo final. Galera, o meu Instagram é lifestyle, mas eu posto algumas coisas de enfermagem, eu posto do meu dia a dia, eu posto as minhas atividades físicas, entendeu? Corrida, ciclismo. Então ele é mais assim, eu gosto muito voltado ao motivacional, tanto na área da enfermagem, posto trabalhando, posto as coisas às vezes que eu estou fazendo no trabalho. E também gosto muito de responder a galera da enfermagem no Instagram, tá? Que fica mais fácil do que o YouTube para responder as mensagens do pessoal e as dúvidas e tal, que muita gente tem dúvida. Eu não sou um esclarcedor de dúvida, mas a pouca experiência que eu tenho acaba ajudando muita gente e tem um feedback muito legal. Era muito legal mesmo na galera, eu gosto muito. Então galera, o meu Instagram é mais voltado para isso. Quem acha que o meu Instagram é um Instagram profissional de enfermagem, que se fala coisas de enfermagem, posta coisas de enfermagem, não. Eu tenho intenções de criar um outro Instagram quando eu me formar, porque eu vou me tornar professor e eu quero fazer um Instagram voltado à educação de enfermagem, ao empreendedorismo de enfermagem, à educação de enfermagem. Eu quero seguir uma linha de enfermagem a parte de empreendedorismo da minha educação. Então, futuramente, eu vou criar um Instagram, tá? Que vai ter o meu nome, Breno, vai ser enfermeiro Breno, provavelmente, que vai ser voltado 100% à educação. Não vai ter foto minha, do dia a dia, não vai ter as coisas que eu faço no dia a dia. Vai ser voltado à educação, conteúdo, matéria, notícia, empreendedorismo na área da enfermagem. Então, vai ser um Instagram focado na enfermagem. Você que migra do YouTube para o meu Instagram, estou esclarecendo essas coisas para você não chegar nesse excepcional e tal, mas tem muita gente que gosta, tem muita gente que me segue. Obrigado, galera, que me segue no Instagram. O link está na descrição do meu Instagram, se quiser conhecer um pouquinho lá no meu dia a dia e tal. Eu sempre faço stories, faço bastante stories, só que ano que vem, quando começar as pós-graduação, quando começar agora, esse semestre, não vou começar os estágios da faculdade, tá? Estou fazendo faculdade na agora, semipresencial, vou começar os estágios na UBS, tá? Que é a Unidade Básica de Saúde. E no décimo semestre, que é o último, vai ser o hospitalar, né? Que vai ser no hospital. Então, vai ter muitos stories, tá? Vai ter muitos stories no estágio. Então, se você quiser me acompanhar lá durante o estágio, já me segue lá no Instagram. Vou estar um pouco rouco aqui, meio inflamado. Então, galera, meu Instagram vai ter muitos stories, tá bom? Do estágio. Graças a Deus, estou terminando a faculdade aí, tá tudo bem. Passei em tudo, terminei o TCC. E aqui, no YouTube, eu faço, vou fazer uns shorts, só que não é como stories, né? Você falar no dia a dia e tal. Fica chato você fazer vários shorts. Shorts, eu acho que é dois por semana e tal. Vídeos curtos, né? Resumos. Vou fazer um resumo dos meus stories lá do YouTube, no estágio. Vou resumir, fazer um vídeo só curto, de 10, 15 segundos e tacar nos shorts. Então, se você quer acompanhar meu dia a dia, acompanhar o estágio, acompanhar meu trabalho, acompanhar um pouco da minha vida, meu Instagram está no link, está na descrição. Aqui no YouTube, galera, como que vai funcionar agora, daqui pra frente? Pra quem não sabe, o meu canal é monetizado, tá? É monetizado. Eu nunca falei, acho que eu nunca, eu acho que eu tenho vídeo antigo que eu já falei como agitizei o canal. Só que o meu canal é bem fraquinho, tá? Eu não estou ganhando riso de dinheiro, mas graças a Deus, já consegui fazer um saque aí de em torno de 500, 50 reais. Foi muito bom. Veio de uma hora muito boa, porque eu estou no emprego só. Agora eu estou para entrar no segundo de novo, mas veio um dinheiro que veio na hora certa, graças a Deus, e estou trabalhando em cima disso pra aumentar a monitorização. A monitorização é bem baixa, tá? Eu faço aí, em média, 10 dólares por mês. É bem baixa, então pra mim somar os 100 dólares de saque demora um pouco. Galera, respeito da minha cirurgia. Foi bem tranquilo, o procedimento foi de canestesia local, eu me senti bem seguro, foi no local com o trabalho. Pra mim a primeira cirurgia foi uma experiência muito tranquila, muito agradável. Durante o procedimento, como foi canestesia local, eu senti só umas três fisgadinhas, mas não foi aquela dor absurda, foi uma dorzinha de leve. E durante o procedimento, durante o pós-operatório, eu dei muito mole, como profissional de saúde eu dei muito mole, mas também foi a minha inexperiência em cirurgia, porque eu pego muito paciente pós-operatório cirúrgico, ferida limpa e tal, oriento, não come isso, não come aquilo, e a gente acha que não vai dar nada. Como é a minha cirurgia? O umbilical foi bem pequenininho, bem tranquilo, quando cheguei em casa, doido, morro de fome, já comi um pedacinho de chocolate. Depois de seis dias, eu comi um pedacinho de pizza, e tinha uns pedacinhos de bacon. Cara, o negócio inflamou. Só que o médico falou pra mim que o umbigo inflama muito, então poderia ter inflamado mesmo se não comer essas bebês besteirinhas. Ainda na minha cabeça eu continuo acreditando que não foi isso, que inflamou. Mas, cara, se você operar alguma coisa, não coma nada, só beba água e coma coisa saudável, entendeu? Pelo menos uns 15, 20 dias aí, pra não ter que não passar por isso que eu passei. A inflamação ficou um pouco vermelho, tá? E dolorido. Não foi aquela inflamação de secreção, entendeu? Feia demais, foi bem tranquilo. Tomei um antibiótico, clavulim. Resolveu muito rápido. Parecia até mágico, eu nunca, eu acho que, não vou falar que eu nunca tomei antibiótico, mas eu tomo pouquíssimos antibióticos na minha vida. Se duvidar, eu tô uns 10 anos sem tomar antibiótico. E quando eu tomei a noite, de manhã já apareceu a desinflamação, então foi muito rápido o processo. Depois disso, com 13 dias, eu vim retirar os pontos. A retirada de pontos foi bem tranquila, o médico tirou todas aquelas casquinhas, tirou os pontos, botou uma gazinha que sangrou um pouco. E beleza. Agora o meu umbigo tá com... tá duro, uma bolinha dura em volta, mas por causa da tela. E eu ganhei um umbigo novo, né? Meu umbigo era muito feio, era pra fora, e agora o meu umbigo tá pra dentro, tá bonitinho. Então minha cirurgia foi super tranquila, galera. Todo mundo ficou preocupado aí e tal, mas foi uma besteirinha, né? Não foi uma cirurgia, uma laparotomia, eu não fiquei... Entendeu? Tá bem tranquilo. Até uns 3 dias atrás, hoje tem 19 dias, eu senti os pontos ainda, repuxando. Se eu esticasse o corpo assim, hoje, agora eu não sinto mais nada. Tô sentindo só um... essa bolinha que ficou em volta, né? Que é a tela, ele botou uma tela dentro do protetor pra não voltar a hérnia. Mas o perigo da hérnia, galera, o perigo da hérnia é quando o intestino sai e o músculo garroteia ele. E isso é muito perigoso, porque você não consegue evacuar, atrapalha seu fluxo intestinal, muita dor. Então esse que é o perigo da hérnia, tá? Pode ter outros perigos que eu não conheço, mas esse é o principal. Minha amiga já passou por isso. Então se você tem esse tipo de problema, procure ajuda médica logo, resolva isso. O procedimento é bem tranquilo, tá? Não precisa ter medo. O meu foi com a anestesia local, mas tem casos que a anestesia geral, você não sente absolutamente nada. Mas foi super tranquilo. Então meu, muito obrigado aí, galera que comenta. Me desculpe se eu não tô respondendo o pessoal que comenta no YouTube, que eu tive um problema em casa de internet. Então pode ter sido comentários que passou em branco aí que eu não respondi. Mas eu sempre fico me esforçando pra responder agora, que eu tô de madrugada no trabalho. Agora que eu vou trabalhar no trabalho na madrugada, como a gente tem um tempinho, eu vou passar a responder mais vocês, tá? E sempre criar conteúdo. O canal, galera, que eu tô falando da monetização, eu vou toda semana trazer conteúdo pra vocês, tá? Mais estilo vlog, tá? Vindo trabalhar ou saindo do trabalho. Ou no tempinho livre no trabalho, assim. Mas eu vou trazer sempre conteúdo pra vocês, semanal, tá bom? Pra ver se ajuda a monetização aí. E entrega mais conteúdo pra vocês. Então muito obrigado quem deixa o like aí, quem curte, quem comenta. Não se esquece de se inscrever no canal se você tá aqui pela primeira vez, tá? E aí, eu sou técnico de enfermagem, sou acadêmico de enfermagem também. Trago muito conteúdo de enfermagem, tá bom? Forte abraço a todos aí. Segue lá no Instagram. Tamo junto. Até a próxima. Valeu.